E aí, galera, como é que cês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui mais um episódio de Eclepurple, esse joguinho aí de Pokémon, essa Rackyron de Pokémon, que é um jogo bem interessante, uma Rackyron francesa aí, que tem uma história própria aí, você tem o seu, a Clefairy do seu pai é sequestrada e você tem que ir atrás dela pra recuperar a única lembrança que você tem do seu pai, né? Ele já passou por algumas, alguns, acho que um ou dois ginásios, alguma coisa assim. E o seguinte, galera, vou apertar aqui pra mostrar pra vocês, né? Deixa eu sumir com a minha facecam aqui rapidinho, cadê minha câmera? Opa, não, 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 tá errado. Esse aqui é o meu Ivesaur, pra quem não sabe, eu tava com o Bulbasaur, mas eu treinei aqui um pouquinho ele antes, né? Botei todos os Pokémons no 18, menos o Charmino, que já tava no 31, né? E essa aqui, cara, o Ivesaur já é nossa arma secreta, porque ele tá naquela build, mano, naquela build que não morre. Então ele tá com Sleep Powder, que é pra botar os inimigos pra dormir, Giga Drain pra recuperar bastante vida e Lit Seed pra recuperar a vida também. Vai no Weep, tá aí porque é o conveniente pra ele, beleza? Outro Pokémon aí também que a gente tá é o Pikachu. O Pikachu tá da mesma forma que ele tava antes, ele tá com o Flash, porque a gente precisou de passar daquele lugar escuro. Quick Attack, Thunder Wave e Thunder Shock, beleza? E também tamo com o Monkey aqui, beleza? O nosso Monkey também foi pro nível 18, tá com o Karate Shop, Low Kick, Lear e Scratch. E pra finalizar aí, né, o nosso Charminion, que é o nosso Pokémon mais forte no momento, né? Ele tem Scratch, Smokescreen, Amber e Metalclaw, beleza? Basicamente, esse é o nosso time por enquanto, né? Enfim, cara, vamos tentar ver qual é que vai ser do ginásio, como que vão ser as batalhas no ginásio aí. Lembrando que essa Hackron aqui vai tá na descrição pra quem quiser baixar. Ela funciona tanto pra PC quanto pra celular, é só você ter emulador em um dos dois, beleza? Então é o seguinte, vamos descer aqui, vamos ver se agora a gente pode entrar no ginásio, né, cara? Agora que a gente resolveu os problemas que tinham na cidade ali no esgoto, né? Vamos ver aqui, vamos falar até com esse cara. Bem-vindo, desafiante! Lucius usa Pokémons do tipo Poison, é melhor comprar na Antídotes. Nossa, mano. Tá, o nosso Monkey já vai ficar meio inutilizado, o nosso Ivysaur talvez também fique. Mas o Ivysaur, ele tem aquele negócio que é o Poison, né, mano? O Poison não, o Sleep. O Sleep e o Leech Seed, né? Então a gente vai meio que recuperar a vida do tanto que a gente perder. Agora, cara, isso que ele falou é verdade, a gente tem que ir atrás de Antídotos. Só que eu não lembro onde é que é a loja, eu acho que é pra direita aqui, ó. A gente for descendo aqui pra direita, a gente acha a loja aqui. E aí a gente compra alguns Antídotos, né? Vamos ver quanto de dinheiro que a gente tem, porque eu acho que a gente não tá com muita grana, não. Vamos comprar 10, vai. 10 Antídotos. A gente pode ir e voltar, né? A gente só vai precisar dos Antídotos de fato quando a gente for enfrentar o cara do ginásio, né? Lembrando aí que a gente também tem sempre a arma secreta, que é o nosso Charmeleon, né? Meter Amber em todo mundo. Enfim, cara. Bom, vamos batalhar primeiro contra essa menina aqui. Há formas engraçadas no chão. Pois é, tem uns negócios roxos ali, né, véi? Normalmente, costumam ser vários puzzles durante as batalhas, né, cara? Eu tive que tirar um overlay que tava ali em cima, nada a ver. Mas, enfim. Bom, primeira batalha é a Beedrill. Eu vou botar o Beedrill pra dormir, mas o Beedrill é muito rápido, eu esqueci disso. Ele já critou no primeiro ataque. E ele bateu duas vezes, ok? Eu vou tentar botar ele pra dormir, vou dar Lich Seed e vou recuperar essa vida que eu perdi aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Em teoria, não é pra arrancar tanto assim dele. Até porque ele é um bug, né? Mas... Vamos ver, somando as coisas, né? Lich Seed, Giga Drain. Vamos ver o quanto que a gente consegue recuperar de vida. Só um teste, né? Com um Pokémon que tem... Oh, acordou. Aerial Ace aí lascou, mano. Aí lascou. A gente vai conseguir recuperar um tanto da nossa vida. Provavelmente. Hum, foi muito pouco. Bom, contra o Beedrill eu acho que não vai dar certo porque ele tem um golpe de voador também. Isso é meio complicado pra gente, pelo menos agora. Eu vou mudar pro Charmeleon mesmo. E o Charmeleon provavelmente vai conseguir derrotar ele em um ataque só, né? Porque ele tá no nível 31. Além do que o Lich Seed vai servir pra todos os Pokémons que forem enfrentar a Beedrill, né? Então vamos meter um Ember aqui na Beedrill. Derrotamos ela. Podia ter usado o Pikachu pra upar ele também, né? Mas eu acho que ele ia enfrentar uma batalha mais intensa, né? Mas agora contra o Zubat eu acho que a gente vai conseguir uma batalha ok. Vamos ver. Zubat! Vamos meter um Thundershock nele. Quanto que vai arrancar? Arrancou metadinha ali, tá bom. Astonish. Pode ser que bata bem. Não bateu tão bem assim. Ele tem uma Berry ali. Provavelmente... Oren Berry, ok. Eu achava que ia ser aquela Berry bizarra que tem... Todo treinador tem nesse jogo. E maravilha. Uh, ficamos confusos, cara. Eu vou tentar usar o lendário Quick Attack. Passa da confusão, Pikachu. Boa, Pikachu. Maravilha. Derrotamos o Zubat. 196 de experiência. Ariados é o próximo Pokémon. Eu vou mudar direto pro Charminion pra gente já derrotar ele de uma vez, cara. Sem conversa. E lá vai o Ariados. Amber. E maravilha. Super efetivo. Foi o One Hit KO. Conseguimos derrotar ele em um ataque. 487 de experiência, ok. Impressionante. Maravilha. Bom, eu vou voltar no centro Pokémon pra gente curar os Pokémons novamente. E aí, quando eu tiver terminado, daqui a pouco eu volto, beleza? Beleza, galera. Tamo aqui de volta no ginásio. Tô indo pra um outro caminho aqui, né. Pegando pela esquerda ao invés de ir pela direita. A gente tem uma batalhinha aqui. E tem uma batalha aqui também, cara. Provavelmente a gente vai ter que usar esse negócio ali em cima. Vamos ver qual é que vai ser. Lucius me apresentou a Química. Eu farei sua honra. Então o cara é um Químico, né, mano? Por isso que ele gosta de Poison. O cara é um cientista. Ok. Um Gulping. Eu enfrentei alguns Gulpings treinando o Bulbasaur. Mas aí o Bulbasaur trolou porque ele já errou o ataque, né, velho? Eu vou tentar trocar o Ivysaur antes que ele durma. Vamos dar pro Charmeleon mesmo. Vamos tentar derrotar o Gulping. Iona é um saco, cara. Esse negócio... Eita, vai deixar o Charmeleon dormir. Vai botar todo mundo pra dormir, mano. Mas eu vou deixar o Charmeleon aqui, velho. Eu vou deixar ele mesmo dormindo. Eu vou deixar o Charmeleon aqui. Porque senão ele vai ficar... Ele vai ficar trolando a gente o dia inteiro, tá ligado? Com isso. Então bora lá. Charmeleon mimiu. Ele tem uma Oran Berry. Obviamente ele tem uma Oran Berry. E eu vou esperar o Charmeleon acordar. Ih, ainda usou uma Poion. Ele nunca perdeu o Gulping de jeito nenhum, mano. Nossa, o Charmeleon tá mimindo. Ainda tá dormindo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai usar Encore. Mas a gente não chegou a usar nenhum ataque dele nessa rodada. Então não tem como a gente repetir o ataque, né? Body Slam. Bateu um pouquinho mais. Mas o nosso Charmeleon ainda tá dormindo. O Charmeleon tá com sono mesmo, velho. Acordou. Amber. Pau. Maravilha. Quase derrotamos o Gulping. A gente precisa de atacar ele primeiro agora. Maravilha. Pronto. Derrotado o Gulping. Vamos ver se ele vai ter algum outro Pokémon, né? Não sei. 144 de experiência pra galera. Ele vai ter um Coffin. Talvez o Coffin a gente consiga brincar de Ivesaur de novo, né? Não sei. Vamos ver se a gente consegue botar esse Coffin pra dormir. Coffin costuma ser lento. Então, ó. Isso. Maravilha. Botamos o Coffin pra dormir. Vou colocar um Lich Seed nele, né? Padrão. E aí a gente ataca ele com o Vine Whip. Até ele começar a arrancar nosso HP, né? Sei lá. Maravilha. Colocamos o nosso Lich Seed. Ih, já acordou, mano. Beleza. Ele vai usar Sludge. Vai bater doído. Conseguimos curar uma parte do HP que ele arrancou ali. Eu vou tentar não botar ele pra dormir. Eu vou ficar só no Giga Drain, cara. Não bateu muito, mas foi o suficiente pra gente curar o nosso HP todo. Giga Drain é bom por isso, cara. Ele pode... Mesmo em quem tem vantagem, ele bate um tanto legal, ok? Sabe? Então, a gente acaba curando bastante quando a gente combina ele com o Lich Seed. Então, Giga Drain. Mais uma vez. A gente vai arrancar ali e vai deixar ele com a vida amarelinha pra vermelho. Vermelho. Maravilha. Quase que a vida foi e encheu toda. Provavelmente, no Lich Seed, a gente vai conseguir mais um HPzinho ali, né? Não vai morrer. E eu vou usar o Vine Whip pra gente finalizar. É, parece que não, né? Porque o desgraçado usa uma poção, mano. Eu usei Vine Whip, né? Emocionei. E ainda foi crítico ainda, né? E não bateu muito. Mas ok. Bom. Eu vou usar o... 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 Giga Drain agora. E provavelmente a gente vai ficar 100% novamente. E olha só. O... O Ivesaur, né? Ficou basicamente com um HP cheio. A gente gastou alguns PPs, né? Mas maravilha, cara. Ele tá... Ele tá firme e forte aí ainda. A gente aguenta mais uma batalha direto. Grimer. Grimer, eu acho que eu vou botar o Pikachu pra fazer algo. Vamos ver se o Pikachu brilha contra esse Grimer. Vai. Pikachu. Tá o Grimer ali. A gente pode usar um Thunder Wave, né? Primeiramente. Pra paralisar ele. E depois a gente senta Thundershock nele até ele pedir arrego, cara. Deixa eu tomar um Sludge Zon. Ih! Fiz o ataque errado, cara. Usei Flash. Abaixei a precisão do Grimer. Ele errou. Então o Flash não foi de todo ruim, cara. Thundershock. Maravilha. Ele acertou o Body Slam. Uh! Quase que vai matar o Pikachu. Vou ter que trocar, cara. Esse Pikachu, ele tá com muita pouca defesa, cara. Acho que eu não dei muita sorte nos IVs dele, não. Mas enfim. Vamos meter um Emberzão no Grimer. Mais um Emberzão. E aí a gente consegue... Eita, nós. Olha as poções. Olha os Oranberry. Meu Deus, velho. Todo mundo tem Oranberry nisso aqui. Ember aí. Derrotado o Grimer. Conseguimos mais uma vitória. Vamos voltar agora pro seu Pokémon, né? Pra gente deixar todo mundo 100%. E daqui a pouco a gente vai voltar. Mais uma vez. Que desonra, ele falou. Deixa eu só ver se tem como interagir. Ligar o interruptor? O interruptor foi ligado. Ok. Ligamos o interruptor ali. Não sei o que que fez, não. Mas enfim. Bom, vou voltar ali pro seu Pokémon. E daqui a pouco tô voltando. Beleza, galera. Tô aqui de novo, né? Vou ver se foi desativado. Ligar o interruptor. Vamos ligar. Não sei pra que que eu vou ligar, não. Mas vamos ligar. E vamos batalhar contra essa moçoila que está logo aqui em cima. Tem outro interruptor ali. Eu vou te destruir. Ô, louco, mano. Menino insensível, mano. Eu quero me destruir, velho. Bom, vamos lá. Top Dresser. Ih, rapaz. Que que aconteceu? Isso. Foi. Dos Tox. Vai ser o primeiro Pokémonzinho dela. Colocar ele pra dormir. E assim que eu colocar ele pra dormir, eu vou mudar pro Pikachu, cara. Vamos ver se a gente consegue dividir uma experiênciazinha com o Pikachu. Como o dos Tox provavelmente tem um voador na composição dele, provavelmente é... Caraca, já acordou, cara. O bicho acordou já, velho. Tá maluco. Wander Shock, vai. Bateu normal. Ih, rapaz. Não vai dar não, hein, mano. É, Pikachu. Deixa pra depois. Esse cálculo que eu fiz aqui não deu muito certo não, Pikachu. Volta. Moonlight ele vai curar, provavelmente. Vamos ver o quanto que ele vai curar. Ó, curou bastante. Ficou com 100% do HP. Se bem que o Thunder Shock não arrancou tanto assim, né? Agora o Amber. Vai ter uma Oran Berry ali, quer ver? Posta quanto que vai ter uma Oran Berry ali. Ó, ó. Cadê? Vai, mostra sua Oran Berry logo, mano. Ele tá só aumentando a defesa ali. Speed, aumentou tudo, velho. SP ataque. E ó, Oran Berry. Obviamente. Oran Berry. Curou ali um pouquinho. Vai usar uma Potion ainda por cima, mas... Vamos lá. Amber. Mete aquele Amber. Uh, quase que caiu. Mais um Amber. Ele tem outra Potion que ele vai usar no dos Tox. Ela tá desesperada com um dos Tox, né, mano? E... Levamos, ok. Impossível fugir do destino. 216 de experiência pra todos os pokémons, ok? Nidorina. Nidorina, cara. É, vamos de Charminion, vai. Nidorina. Tô com medo do... Do... Líder de ginásio ter um... Um Nidoking, né, mano? Uma Nidoking. Ela usou Takedown. Bateu ali um tanto. Vai ter uma Oran Berry provavelmente, né? Curou ali um tanto. Será que ela vai usar uma Potion? Não, vai não, vai não. Morreu. Adeus. Saia daqui. Verme. 475 de experiência. Deu uma experiência boa. Eu fui destruída. Beleza, beleza. Foi destruída. Vamos ligar esse interruptor aqui. Sim. Tá, a primeira parte da ponte foi ligada. Ok, vamos ver onde é que tá essa primeira parte da... Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON